Olá pessoal, hoje nós demos um rolê pela Avenida Paulista e decidimos aproveitar para gravar esse vlog. Nossa primeira parada foi na Japan House. Ela foi criada pelo próprio governo japonês e existem unidades apenas aqui em São Paulo, Londres e Los Angeles. Olha que privilégio para nós paulistanas. Lá nós temos acesso ao Japão contemporâneo e também suas raízes e tradições. Existem exposições, palestras, eventos, performances artísticas e para ficar por dentro de tudo o que acontece por lá, não deixe de dar uma olhadinha na programação. Eu vou deixar o link na descrição. Transcrição e Legendas Pedro Negri E logo depois nós já tínhamos o horário agendado no mirante do Sesc Paulista. A vista lá é sensacional, gente. Dá para ver toda a extensão da avenida mais famosa de São Paulo, a nossa querida Avenida Paulista. E tem vídeo completinho no canal dedicado ao mirante do Sesc, viu? Nós contamos como agendar os ingressos, todos os detalhes e eu também vou deixar o link na descrição. Também aproveitamos para fazer uma boquinha no Café Terraz, que tem comidas deliciosas por um precinho super acessível. Não deixa de conferir o vídeo no canal. Depois nós demos um pulinho na Casa das Rosas, ou melhor, no Jardim da Casa das Rosas, porque o palacete estava fechado para reforma. Esperamos que se você fizer uma visita, a reforma já esteja concluída. Mas mesmo se não tiver, a gente indica dar uma passadinha, pois é um respiro legal no meio do trânsito e dos prédios da Avenida Paulista. Saindo da Casa das Rosas Nós passamos uma vergonha básica também. Vamos agora no Torra, gente, porque a Paulista também tem um Torra. Não é? Mininhos. Isso mesmo, vamos para o Torra. Vamos no Torra. Vamos ver o que eles colocam no Paulista e não colocam na nossa casa. E Taquera também. Ah, tem um antigo Decathlon aqui? Não, o Decathlon tá lá. Ah, é, é. Olha o meu chão. Obrigada, João. Obrigado, gente. Obrigado. Meu Deus. Eles querem falar com quem? A gente quer comprar no Torra. Não tem dinheiro administrativo Torra. Gente, não tem o Torra na Paulista. Não era uma... Não era uma... Meu, a gente entrou tão feliz. Tive até aproveitado a oportunidade. A gente entrou tão feliz. Como que eles falaram? Não, mas confunde, né? Tipo, tem a... A gente entrou tão feliz achando que era o Torra Torra. O Torra Torra. E era só administrativo escritório. Nem cafezinho já passou lá. Vergonha, vexame. A Avenida Paulista também tem uma infinidade de lojas e vários shopping centers pela sua extensão. E nós passamos também pela Decathlon, que é uma loja que os meninos amam visitar quando a gente passa por lá. E dizem que mulher só quer saber de compra, né? Só que em minha defesa, quem fez hora nas lojas foram só os meninos. Segura o Vitor que ele é o louco dos tênis. O Vitor tem um closet só de tênis. Tá barato, hein? Vitor, compra. Deixa eu ver. Nossa, ele é bem... Ele é bem bom. Esse número é R$9.000. R$46.000. Vamos gastar hoje? Vamos gastar hoje? Deixa eu ver. Não, tá aqui, tá enorme. É, tá quase. É, foi isso aí. Chega, né? Chega, né? De hug. Jogar hug, vim? Tipo, meme. O que você vai fazer? Jogar hug? Aí você vê os caras que levantam assim, o cara vai lá e... Chega, né? Chega, chega. Coloca no leitor aqui, ó. É. Pega a mochila aí. Pega o código de barro. Não, eu andaria com o desse e ainda um gorrão zika. Aquela sua touca que você tem lá. Nossa, eu compraria. Eu compraria. Comprei. Mostra. Passamos pelo MASP, mas não entramos porque já viemos aqui outras vezes. Mas a dica não pode ficar de fora. Todas as terças a entrada é gratuita. E eu vou deixar o link com os detalhes na descrição também. É um programa super interessante. Tem vídeo completinho sobre o MacMill no canal, gente. Demos uma passada também no gigante Conjunto Nacional, onde fica a Livraria Cultura, entre outras lojas. Olha lá o Victor sendo feliz. Caminhando para a loja da Vance. Onde ele vai realizar o... Vai lá, filho. Entra lá. Entra. Um cinema 15. Muitas pessoas vêm só para admirar a loja em si, que é linda, gigante, diferente de qualquer outra livraria que eu já entrei. Você tem que fazer intervenções no livro. Olha que legal. Minha lembrança favorita de infância é... Desenho de seu dia comum em minha história em quadrinhos, guarde algumas flores entre as suas páginas. Muito show. Desenho de sua própria capa de díceps. Olha, gente, que pesadíssimo. Harry Potter. Olha que legal. Vem aqui mostrar. A casa que eles foram com o Harry para fugir das cartas das colujas Hogwarts. Olha que legal. Olha, olha, olha. Olha aí. Essa é a Hermione real do livro, da descrição do livro. Muito bom, muito bom. Adorei. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. A cara, né? A cara. Prova de estresse. Será que? Será? Aqui, ó. O nosso livro. Bem o que estamos precisando mesmo, né? Você já leu? Não, cara, já leu. Inclusive, tem lugares onde você pode se sentar e ler algumas páginas dos livros disponíveis. E algo muito comum na Avenida Paulista são os artistas independentes que mostram seu talento para quem estiver disposto a parar um pouquinho e admirar. Gente, a pessoa vê uma fila em que estão ganhando coisas e chamando. A gente nem sabe o que é. É cerveja, é cerveja. É cerveja? Ó, a gente com duas, ó. Ah lá, e a gente... Aí a gente vai lá para ganhar e não sabemos o que é. Vamos chegar. Vamos chegar na metropolitana. Metropolitana? Gente, ali é a metropolitana. É, porque lembra quando eu vim buscar os ingressos do show lá? Foi aqui. Vamos ver o que é. Eu quero ganhar. Era a Jin, gente. E era uma fila gigantesca. Jin é horrível. Jin é terrível. Vocês tinham que ver a musiquinha que estava tocando. Tipo, né, Vitor? Vibes. Uma vibe muito... Realidade paralela, gente. Uns lugares que você se enfia aqui, né? Na Paulista. E depois de caminhar pela Avenida Paulista inteira, paramos no sujinho. Não se enganem pelo nome, hein? É uma hamburgueria bem tradicional da região. Não fica exatamente na Avenida Paulista, mas é bem próxima. E gostamos muito de visitar sempre que a gente está por lá. Pedimos essa porção grande de batata com bacon. Ela vem com cheddar também, maionese verde e molho rosê. Vocês precisam experimentar, porque é uma delícia, gente. Como a gente já tinha comido só a batata e as bebidas, deixou todo mundo satisfeito. Mas eles têm ótimas opções de hambúrguer. E uma próxima a gente detalha a mais, porque vale super a pena. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês possam ter conhecido um pouquinho da Avenida Paulista através desse vlog. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários que a gente responde com prazer, ok? Até o próximo vídeo e viagem, meu!